Estou na turnê quântica pela Europa, nesse momento estou na cidade de Amsterdã, aqui no apartamento, que aluguei. E aproveitando esse momento aqui para mandar uma mensagem de otimismo para você. A grande questão que eu tenho me deparado nessa turnê, e eu tenho procurado interagir com as pessoas, é exatamente essa dificuldade de lidar com o desafio. Então você quando sai de casa, muitas vezes você fica pensando que simplesmente sair de casa, mudar de país, as coisas vão mudar a sua vida, simplesmente vai se transformar por isso. E esse mudar de casa pode ser sair de uma cidade interior, como eu saí, pode ser mudar de uma capital, mudar de estado, qualquer tipo de mudança que nós estamos querendo fazer na nossa vida, é muito importante que você tenha compreensão que apenas mudar é o contexto exterior, quando você carrega toda a sua bagagem, quando você carrega muitas vezes o seu sofrimento, as suas crenças, muitas vezes crenças limitantes. Então o que é que acontece? Não tem como a gente simplesmente mudar de lugar e a nossa vida mudar. A grande mudança é a mudança interior e o caminho para a mudança maior que nós estamos querendo fazer é a busca de um propósito, é a busca de algo maior, é a busca de superar qualquer tipo de acomodação, qualquer tipo de estagnação e elevar a nossa vibração. Porque, gente, nós somos seres vibracionais, ou seja, nós pensamos e sentimos e são esses pensamentos e sentimentos dominantes que estruturam a nossa assinatura eletromagnética, que é a forma como a gente se comunica com o mundo e como o mundo nos devolve através de experiências em função da frequência dominante da nossa vibração. Então o que é que acontece? Nós precisamos aprimorar essa vibração, nós precisamos investir, e investir, quando eu falo investir, é em todos os níveis, na dimensão material, na dimensão mental, do emocional e do espiritual. Então é uma busca intensa, a vida é um eterno renascer, cada dia nós temos a oportunidade de renascer. Então não conte, não gere expectativa simplesmente porque você está mudando de lugar. Claro que mudar de áreas, fazer uma viagem, tudo isso é maravilhoso. No entanto, as companhias internas, elas vão com a gente, elas vão com você. Então o mais importante é você dar atenção a essas companhias, é você se autoconhecer cada vez mais, conhecer a sua história, conhecer o sistema, seu sistema familiar, os desafios que você tem dentro da sua família, porque não adianta, você vai para onde você for, você leva a bagagem, você leva a bagagem. E aí é importante que você vá diminuindo essa bagagem, ou trocando de bagagem. Você pode sair de uma bagagem pesada para uma bagagem mais leve, para uma bagagem confortável, uma bagagem que já proporcione aprendizado, que proporcione transformação, que proporcione inovação, que lhe dê coragem e esperança, sobretudo, para superar a tristeza, superar a depressão, e muitas vezes até a falta de vontade de viver. Então eu ontem na palestra que fiz aqui em Amsterdã, perguntaram qual foi a carga que eu digo, olha, não deixe que ninguém tire sua esperança. E sobretudo, não deixe que você em momento algum tire a sua esperança, porque a esperança é sem esperança, a gente perde a conexão com o propósito. E perdendo a conexão com o propósito, fica muito fácil a gente ser vítima de nós mesmos, dos sabotadores e das doenças. Conecte-se. E aqui em Amsterdã estaremos até domingo aqui com o Coach Quantis. Se você está na Europa, será um prazer encontrar você por aqui. Depois estaremos na Suíça, depois em Londres. Então estamos aqui muito felizes de estar levando esse conhecimento para o Velho Contenente. Até a próxima.